O SEBRAE, hoje, a preocupação é o desenvolvimento sustentável. Hoje, nós estamos aqui trabalhando o ciclo histórico do Vale do Paraíba, aonde que Guaratinguetá e os seus municípios estão aglutinados, para que nós possamos desenvolver uma política pública ligada ao setor produtivo, trazer qualidade e produtividade aos produtores rurais, fortalecer as microempresas, para que ela possa desenvolver tanto do leite ao queijo, do leite ao iogurte, todos os processos artesanais de doce e de queijo e outras varianças todas, para que você possa receber o teu público-alvo. Geralmente, vamos passar o final de semana aqui, vem conhecer o Vale Histórico daqui e as políticas públicas com a Prefeitura é fundamental, para que você possa fazer as compras públicas direto à Prefeitura, às escolas, à merenda escolar, aos presídios, aos hospitais. Então, você fecha um cerco todo promissor de produtividade e qualidade para você trazer emprego e renda para a nossa região. Bom, um evento muito importante nessa manhã, vai ser firmada uma parceria entre o SEBRAE e as Prefeituras Municipais do Vale Histórico, tendo o Sindicato Rural como parceiro. A gente sempre tem uma deficiência na parte da gestão, de gerir o seu negócio. E o SEBRAE, com a sua expertise, eu tenho certeza que vai capacitar e transformar esses empresários e produtores em grandes gestores. E aí, sim, eles vão poder trabalhar visando o lucro e o bem-estar da sociedade. Foi extremamente gratificante essa reunião hoje aqui no Sindicato Rural de Guaratinguetá. O apoio ao agronegócio das políticas públicas é imprescindível para conseguirmos atingir uma força nas vendas. Porque se não vendermos, não adianta sonharmos com grandes empreendedores. O canal de venda é o mais importante. E o sim para a agricultura familiar, o desenvolvimento artesanal dos produtos agropecuários é de extrema importância devido à possibilidade de venda no mercado local. Então, hoje, vindo cidades do Vale Histórico, Arapií, Bananal, Queluz, Lavrinha, São José do Barreiro, Arapií, Areias, elas se juntando para montar esse certificado de inspeção municipal nas cidades é extremamente gratificante. Em Estados Unidos, toda essa cadeia local, nós conseguiremos mais efeitos nessa produção, mais geração de renda, mais geração de riqueza. E aí, sim, teremos grandes resultados na área rural, que hoje precisa, porque nos últimos anos, o nosso Vale Histórico foi bastante esquecido. Nosso objetivo, além de atender aquele que não é empreendedor, ou quem já é empreendedor, melhorando a sua gestão, melhorando a sua atividade empreendedora, é desenvolver um programa de crescimento organizado nos municípios e nas regiões do Estado de São Paulo. Não diferente daqui, uma região importante do Estado, reunirmos prefeitos de cidades tão importantes desta região para um trabalho de um desenvolvimento regional da cadeia produtiva. O SEBRAE, como todos sabem, trabalha com o agro, com a indústria, com o comércio e com o serviço. Nada melhor do que atendermos de forma individual os empreendedores trabalharmos um projeto de desenvolvimento regional na cadeia produtiva. Então, uma parceria muito importante do setor do agro, aqui na região, no escritório de Guará, com todos esses prefeitos. Nosso objetivo, então, é fazermos com que propostas de gestão para esses empreendedores, que a gente chama de porteira para dentro, toda a parte de gestão, ensinando como melhorar seus custos, como organizar sua equipe, como melhorar os seus produtos para vender mais e, na sequência, porteira para fora, como atingir melhor esses nossos clientes, quais os canais para atingir os nossos clientes, como atingir mercado de forma melhor. E esse programa contempla tudo isso. Uma grande parceria do SEBRAE com as prefeituras e com entidades de classe, como o Sindicato Rural. E aí